O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado e simboliza o incentivo ao aleitamento materno. Falando nisso, o Banco de Leite de Criciúma está prestes a sair do papel. A previsão é inaugurar o espaço até o fim deste mês. Estamos aqui com o Dr. Alan, que é o médico responsável pelo Banco de Leite. Dr. Alan, historicamente, como é a situação, como é o processo do Banco de Leite no Brasil? Primeiramente, um bom dia a todos, um bom dia Vanessa. É uma pergunta muito pertinente, visto que o Brasil é produtor de uma tecnologia avançada nos seus bancos de leite. Tecnologia essa melhor do que, inclusive, a tecnologia americana e a europeia. A diferença é que a tecnologia americana e europeia, eles fazem a coleta do leite, misturam e realizam a esterilização e a distribuição. A nossa tecnologia, a gente consegue separar diversos tipos de leite, o leite com mais proteína, o leite mais calórico, o leite com mais anticorpos, e vamos readequar e distribuir esse leite de acordo com a necessidade do recém-nascido. A importância do aleitamento materno é que o leite é o melhor alimento para o recém-nascido. Ele contém todas as proteínas, as minerais, vitaminas, anticorpos, contém até enzimas digestivas que facilitam a digestão desse leite. Então, é o alimento mais propício para o recém-nascido. E a contribuição do leite materno, maior que ele tem, é na redução da mortalidade neonatal. Então, nas nossas UTIs, ele vai contribuir de forma significativa para a redução da mortalidade neonatal. Obrigada, doutor. Estamos também com a Solange, que é a enfermeira do Banco de Leite de Criciúma. Solange, já tem uma data exata para a inauguração do Banco de Leite? Sim, vai ser dia 15 de agosto agora, semana que vem. Estamos com todo o processo já pronto. O único aparelho que faltava era o Doniques, já estamos também. Então, inicialmente vai ser dia 15. E quantos profissionais estarão diretamente envolvidos com o funcionamento do Banco de Leite? Que profissionais serão esses? Serão um médico obstetra, responsável, uma nutricionista, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. Três técnicas de enfermagem, desculpa. Obrigada, Solange. Estamos também com a Tamires, que é nutricionista do Banco de Leite. Tamires, qual a importância da inauguração desse Banco de Leite, tanto para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, como para o município de Criciúma como um todo? Então, o Banco de Leite, ele vem em uma forma de beneficiar tanto a unidade nossa do hospital, como uma forma geral a população. Pois o Banco de Leite, ele vai receber o leite materno de doação de várias mães que atualmente estão amamentando. E a gente sabe que o leite materno, ele é o melhor leite hoje que a gente tem para ofertar para os nossos bebês. Então, como a gente tem a nossa unidade da UTI neonatal, a gente recebe muitas crianças prematuras que vêm fazer o nosso tratamento aqui interno. A gente pode estar ofertando para a criança desenvolver dentro da nossa UTI o leite materno pasteurizado e feito esse processo interno dentro da nossa unidade. Então, a gente vai depender muito da doação e da boa vontade dessas mães de querer ajudar o bebê de outras mães a desenvolver dentro da nossa UTI. Então, a gente precisa muito do apoio, do incentivo, de a gente estar incentivando essas mães a continuar amamentando seus filhos que estão sadios, que estão em casa. E ainda ela fazer essa extração do leite e trazer esse leite para a nossa unidade, para a gente poder estar ofertando para as outras crianças poderem estar desenvolvendo dentro da UTI. Qual vai ser a capacidade de armazenamento do Banco de Leite? Nossa capacidade atual é de 190 litros, em média, de armazenamento. Conforme for a demanda de procura para fazer doação, a gente consegue ampliar esse armazenamento, mas inicial seria para 190 litros. E a respeito dessas doações, quem vai poder doar o leite e quem vai poder receber que bebês serão beneficiados com essa doação de leite? Então, com o processo interno, a gente consegue, por exemplo, a mãe ser doadora, vai fazer um cadastro inicial aqui no Banco de Leite. Ela vai fazer um processo de avaliação, onde ela vai fazer um exame de sorológico, para ver se é uma mãe sadia, que tem condições de ser uma mãe doadora. Ela faz toda a parte de extração do leite e esse leite vai passar para um processo de pasteurização. Nesse processo de pasteurização, a gente consegue fazer uma classificação do leite, onde a gente classifica como hipercalórico, normocalórico ou hipocalórico, onde a gente consegue direcionar esses leites para vários estágios de crescimento dos bebês. Então, se a gente tem um bebê baixo peso na UTI que precisa de um leite mais calórico, a gente direciona esse leite, por exemplo, para um bebê específico dentro da UTI. Não necessariamente exclusivo para a UTI, mas os bebês, por exemplo, de maternidade, de pronto-socorro, de pediatria. Então, a gente consegue direcionar esse leite para vários setores de dentro da nossa unidade, diminuindo cada vez menos a introdução da fórmula infantil, tendo maior adequação e maior introdução do leite materno.